Tá filmando, bem? Faz o graça. Vem cá, vem cá. Aqui você vem com a zero. Vem com a zero sem fazer marca. Tem cara que vem fazendo marca aqui assim, ó. Você não faz assim. Vem com a zero aqui. Se você estiver vindo com a zero, se você fizer isso, vai ficar mais difícil. Você faz assim, ó. Pra você vir com a zero, já vem saindo. Entendeu? Já vem com a zero saindo. Eu geralmente começo de cima. Eu tô começando de baixo agora. E o cabelo direito tá pequeno. Certo? Tá curto. Então eu não tenho necessidade de eu começar de cima. Mas geralmente eu começo de cima pra baixo. Então como você tá vendo, ó. Quando eu chegar no ponto que eu quero. Eu dou uma saída, ó. Uma flutuada. Não com angulação assim, com angulação assim, ó. Certo? Limpo bem embaixo. Quando eu saio assim, você tá vendo que já tá praticamente quase disfarçado ali? O trabalho que eu vou ter aqui embaixo depois é muito pouco. Agora se eu fizer assim, ó. Como muita gente faz aí, ó. Pra tirar essa marca aqui vai ser horrível. Muito difícil. Então você vai dar uma saídinha aqui, ó. Tá zero mesmo. Limpa bem embaixo. Sendo a visita a man who's studying, training, doing a course in Brazil. So, I'm training him at the end of the year. Hopefully he learns once in Brazil. Não, I'm training him at the end of the year. Yeah. We're going to do a course in Brazil. I'll see you later. You're doing a course by... Bye. Um e meio de pente especial, só vou limpar aqui, a partir dessa parte aqui, um e meio. Certo? Vou limpar aqui onde eu vou fazer o disfarce. Tenta desse lado. Vou limpar o que eu estou fazendo o disfarce aqui, ó. Ficou menos normal. Perceba que aqui ficou um... Ficou uma parte mais pesada, né? Dá um e faço virar dois. E dou uma saída. Não como assim, como assim. Porque essa dois vai virar tipo dois, dois e meio, três até. Ficou uma flutuada assim, saindo aqui. Mais rápido, tá vendo? Se eu quero cortar mais, eu deixo assim. Se eu quero cortar menos, eu deixo assim. Entendeu? A angulação aqui, ó, que faz o... Eu não preciso ficar trocando de pente. Colocando pente dois, pente três, pente quatro, não. Um pente eu já faço vários números. Um pente eu já faço vários números. E essa levantada aqui é rápida, ó. Nessa parte aqui não requer nem experiência, nem tão pouca habilidade. É só levantar a cabelo, não é fácil. Ó, tô passando só um e meio aqui nessa parte aqui, ó. Mais ou menos dois dedos. Não, nessa parte aqui eu venho com a dois, saindo. Se eu fizer assim, eu vou deixar a marca. Se eu fico levantando assim. Então eu tenho que levantar assim, ó. Porque aqui já não é mais um e meio, nem dois. Aqui já é quase três, ó. Nessa angulação que eu tô aqui. Aí eu saio sem deixar a marca. Ó. Bom, como você pode perceber, a parte de cima tá disfarçadinha com a parte de baixo. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Não tem que me preocupar mais com isso. Os dois lados. A única coisa que eu vou me preocupar agora é entre a um e meio e a zero. O que que eu uso entre a um e meio e a zero? A um e a meia. Vou começar com a um, ó. Então, uma desfarçadinha rápida aqui também. Se por acaso eu ficar marca entre essa um aqui e a um e meio que eu tinha passado, é só você dar uma imprimada na máquina assim. Pra tirar, ó. Continua ela com a um e só a imprimada na máquina. Se mesmo assim, se você não conseguir tirar a marca, que fica um pouco mais em cima, você passa pra um e meio. E aí sobe nessa posição mesmo. Certo? Bom, agora eu vou começar a mágica, ó. Agora ficou um entre um e zero. Um e zero é meio. Ó. Essa posição. Cada uma desbastada. Eu tô usando assim e assim, ó. Perceba que quando eu inclino aqui, aqui é meio. Mas quando eu inclino aqui, aqui já é quase um. Pode ver que nem come, ó. Nem tira. Pode passar sem medo que não vai comer. Não tá tirando mais. Eu vou entre meio e zero. Entre. Não faço assim. Eu faço assim. Se eu precisar cortar mais, eu tiro. Aí eu deito ela. Se eu quero cortar mais, eu quero cortar menos. Mais e menos. E aí nesse jogo de mais e menos, você vai fazendo a mágica que aconteceu. Vou baixar um pouquinho mais ainda. Olha como é que eu trabalho. O peitinho aqui já me ponto. Se eu precisar dar uma subida aqui, tirar um pouquinho mais, eu já vou e já tiro. Já limpo. Não quero tirar, eu tiro. Entre mais e menos. Olha como é que eu tenho. Marquinha ali, você vai e tira. Vou colocar meio aqui agora. Pronto, esse lado aqui, eu acho que eu acabei. Eu vou te mostrar só esse lado só, porque senão a mão da branquinha vai doer. Não demora muito não. Vou te mostrar agora o que eu uso pra fazer isso aqui, ó. Essa é a Endes aqui, tá? Fica vendo como esse disfarce vai ficar ainda melhor, ó. Vou raspar o coco dele aqui. Tem que saber se sair essa máquina também, senão você marca ela. Tá vendo aqui, ó? Olha o tanto do cabelo que sai. Parece que não, mas, ó. Olha. 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 Olha esse disfarce aí. Certo? Depois eu vou fazer um pezinho dele Só lembrar o cabelo Só fazer esse lado só Depois eu vou fazer a parte de trás A parte de trás e o resto Mas isso é feito só pra você ver Como é que funciona A mulher que saiu com três pirulitos, cabeçudinha Dois, a gorda deu Deu dois pretos pra ela Você deu um verde e três Aí eu não foda-se Ó, já passei a um Agora eu vou passar meio, olha como passa meio Eu não passo meio assim, eu passo meio assim Mas se você não quiser fazer isso Pra meio aqui, você passa meio de Meio de Tá bem, meio Você pode passar meio de plástico Pentinho da meio, que é a mesma coisa Esse aqui é mais difícil de manusear Do que o pente de plástico Mas eu tenho mais habilidade Eu passo direto aqui Que eu já posso mudar pra meio Entre meio e um Entre meio e zero, aliás E fica mais fácil Obrigado, Max Até amanhã Obrigado, ok? Olha como já tá saindo de sorte Arsena play this weekend? Ah, sim, acho que sim Não sei se você vai ficar bem Qual é a posição de arsenal? Ah, você vai ficar com 60 Ah, ótimo Não é bom Isso não é bom Você vai ver, tá? Então isso aqui é um jogo de paciência Você fica trocando, trocando, trocando Trocando, trocando, trocando Tá vendo? Você quer tirar menos Você vem embaixo Você quer tirar menos Você inclina assim Quer tirar mais Faz assim Quer tirar mais ainda Baixa mais E a posição é sempre assim E fica batendo aqui Pode ser Parece que é complicado Mas não é não É tudo questão de prática Olha aqui Já saiu aí Vamos ver aqui desse lado de novo Coloquei na 1 E vim aqui e dei a desbastada Vou desbastar bem na marca Só na marca Tipo menos de um dedo pra cima da marca Pra cima disso aí Eu já mudo a posição da marca Aqui, ó Se não aprende desse jeito Eu não aprende de jeito nenhum, né, Lucão? Pelo amor de Deus Ó Tô na posição da marca em pé Aqui é posição 1 Aqui é posição quase 2 E aqui 1,5 Sempre daqui Só na posição, galera Só no posicionamento Agora eu mudei pra 1,5 Pra fazê-la virar Tipo 2, 2,5 Me dá mais garantia aqui Pra não comer lá em cima Não marcar Dá uma desbastadinha a mais Pronto Tá tudo limpinho Desbastado Agora eu venho pra meio, ó Na meio Na posição da máquina normal Fazer esse pedaço Pra você se ligar, ó Certo? Vem lá desbastado Agora eu já vou inclinar Eu vou sair dessa posição Pra entrar nessa Ó Aí eu posso subir mais Tá vendo? Tá vendo que eu tô subindo lá em cima E não tá comendo, ó Porque aqui é quase... É 1, né? Ó Se eu comer assim Aqui Nessa posição aí Eu vou marcar Fez uma marquinha aqui Coloquei a 1 de volta E dou uma tirada Agora aqui a máquina não quer sair Já não é mais meio Entre meio e 1 Nessa posição não Senão eu vou tirar muito Aqui, ó Em pé Tá vendo aí? Se eu quiser que tira mais Eu deito a máquina Se eu quiser que tira menos Eu deixo ela em pé Se eu tirei a marca E subir um pouco mais a marca Fiz uma marca em cima Aí eu volto pra meio E tiro lá A agulha é embaçada Ó Tá vendo aí? Ó Tá disfarçado Esse marquinha, ó Ó Só ficou esse pedacinho pra fazer Ó Ó Eu ouvi que ela está morrendo. Sim. Celso? 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 Celso é o vinho. O pastor quer ir para Adoreto. Quer ir para Adoreto. Quer ir para Adoreto. Eu não sabia que ele estava vindo de Atleta. Atleta Madrid. Eu não sabia que ele estava lá. Você estava lá? Não. Ele estava bem. Ele joga em Monaco. Ele joga em Monaco. Ele joga bem, na verdade. Ele joga bem. Ele joga bem. É estranho como alguns jogadores funcionam em alguns clubes. Sim. Eu não acho que eles ficam com os jogadores. Os jogadores e os jogadores. Eu não sei. Ele joga bem. Colômbia. E você está aprendendo? Você, Goku? Viu? Viu aí? Acabou. Vou passar a maquininha. Fica olhando aí. Vou continuar com a raspadeira aqui agora. Vem aqui. Aqui já está feito praticamente um desfarce. Parece que não fica mais fácil. Pode ficar melhor do que está. Olha. 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 Então, antes desse aqui, desde que já estava, já estava bom. Para você sair aqui em cima, onde chega no ponto que você quer. Quando chega no ponto que você quer, você tem que saber sair, senão ela marca também. Marcar com essa maquina aqui. Você não consegue tirar disso nenhum. Não, Marcar. Não. 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 Grande irmão. O que? Grande irmão. O que você quer filmar é legal, ó. Se você abrir o dedo aí, você faz um zoom aí, se quiser. Pois. Uma oloreda. E uma oloreda. Não. Ó, a cabeça dele tem um salombo, tá vendo? Tem que contar com isso também, ó, que foda. Depois da cabeça, ó, restinha, tem essas partes mais fundas aqui, ó. Que às vezes parece que isso marca no corpo, mas não deixou. Tem que dar a diferença mesmo, né? Tem uma parte mais fina também, né? Gracias. A esposa desse cara é italiana. Ele não sabe nem falar brigado em italiano, você viu, né? Eu falo brigado em italiano pra ver se ele fala de nada em italiano e ele não fala. Prego. Prego é ele. Tá feito. Certo? Agora eu vou fazer o pezinho. O pezinho com a minha... O Aldi Taylor, sem fio, né? Que chama cordless. Se fizer esse corte aqui e não fizer o pezinho bem feito, nada vai adiantar também, né? Como aqui embaixo não tem cabelo, então você pode fazer esse triângulo aqui, tá? Tá? Você quer, amigo? Você quer, amigo? Você quer, amigo? Eu acho que ele não vai fazer a barba. Já tá tarde também, eu não vou crescer, tá? São sete horas da noite, acaba seis e meia. Mas que a gente contada eu faria. Ó, tá fazendo uma linha reta aqui, ó. O que vocês viram isso aí? Aqui assim, você irá a meta. É. Ó. Ó. Th's. Ó. Ó. Olha o treme-treme lá fora. Vamos ver se tem aquele frango lá hoje, peixe? Sim. Tudo daqui, você fala que é melhor que o de lá? Ah, tudo assim. As carnes, por exemplo. Olha, essa navalhada é de baixo para cima. Contra o cabelo. Para ficar estralando. É a única carne que você come mesmo, né? Isso significa que é água. Faz parte de água. Aplausos O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá É melhor que eu me desculpe, não é? É melhor que eu me desculpe É isso que eu me desculpe ... É melhor que eu diga Que eu te falar agora? Sim O que você faz? O que você faz? Vou dar uma desbastadeira, levo isso primeiro, a desbastadeira. Aqui a gente trabalha dessa forma, faixa do meio, segunda faixa e terceira faixa. Seria a mesma coisa que você trabalhasse aqui assim, pegando o dedo aqui. Mesma coisa, só que é bem mais fácil que fazer aquela forma, não suja a mão, não corta a mão, não corta o dedo, nada. Então vou para a segunda faixa, divido em faixas, primeira, segunda, terceira faixa, quarta e quinta faixa. O dia inteiro olhando a porra do espelho. Toda vez que você assiste, ele não tem tempo para cozinhar o dedo, viu? Muito ocupado. Não valha, podecer um gosto muitooso. Porque, no sé, nós vamos no pésar na faixa. Beleza, mas é uma coisa que eu deixei da na caixão do que o que faz, para o que o que não faz. Oh, Nescafe Gold Cappuccino. O que é a ocasião? Ah, você é sensível. 3, 2, 1. O seu marido é aqui? Você é fracos. O que aconteceu? Eu disse que era romântico. Eu não sei se ele viu isso. O Nescafe Gold Cappuccino. Enrichado com o sabor de café. Com o sabor de delicado brilho. Que leva até a última sip. Endemente delimitado em todos os ingredientes. O que é isso? Está tomando nada. É só para mostrar tudo. Certo? É só para mostrar. Está tomando nada. Às vezes eu faço isso para bem. É verdade. A penteada tem que ser bem dada. E acabou. Finished. Só vou tirar um pouquinho da franja aqui. E agora? Ninguém pode ser feliz. Com milhões de incríveis práticas a win. Conhece o monopo e o McDonald's. O que é isso? 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 O que é isso?